E aí galera, Melão aqui, e hoje vou trazer para vocês um tutorial de panda, mais as explicações mesmo, o básico, explicar o que cada skill faz, os efeitos das skills, e dos buffs e debuffs que o panda em si aplica, então, primeiro eu vou começar explicando as spells, cada spell tem um custo, um efeito, e várias utilidades, né, eu vou estar explicando algumas para vocês. A característica das de água, de fogo e as de terra, então, as de água, tem característica de todas as spells tirarem resistência, que é esse tonto, a cada level aqui, vai ser uma porcentagem de resistência, então, se você usar essa fonte de leite duas vezes, vai tirar duas vezes seis, doze, então, e essa resistência, que é esse tonto, ela vai ser aplicada no alvo, por exemplo, se você aplicou em um turno, no outro turno você não aplicou, essa resistência que ele perdeu, ele vai ganhar de volta, e esse debuff que você aplicou nele, vai sumir, então, é sempre importante que vocês manterem tudo bem constante, caso vocês forem batendo o bicho, então, a característica de água mesmo, é que todas vão tirar resistência, então, o diferencial também, é que com o barril, todas as skills ganham um efeito, menos essa de dois APs, que essa de dois APs, ela só bate, dá esse dano e aplica o tonto mesmo, em inglês é o DZ, essa de quatro APs, que é o borrifo de leite, ela tem um debuff de 4% de resistência, bate 35 normal, e esses símbolos aqui dos barris, é o dano que ela vai aplicar quando é usada no barril, que no caso, vai atacar todas as laterais do barril, vai dar uma área de uma célula para cada lado, e vai aplicar os quatro de resistência em todos os bichos que tiverem em redor do barril, então, é bem interessante essa espécie de água. Essa encrenca de bolha é uma das mais usadas, porque tem um custo muito baixo, claro que tem uma limitação de duas provadadas, mas ela tem um dano muito bom, por exemplo, vou colocar aqui no level 150, 58 de dano, e 65 no barril, então, no crítico, isso vai para 81. Então, ela usando em sensei no barril, tipo, no alvo mesmo, é single target, é uma célula só, você vai bater só no seu alvo e pronto. Se você usar ela no barril, ela vai atacar todas as casas em redor do barril, é como se você andasse em volta do barril, vai atacar todas aquelas, o que, seis, oito casas. Então, é muito bom mesmo, baixa o custo de um estrago enorme. Essa é a onda de leite, que é a nossa quarta skill. Ela tem um dano base de 64 de pontos de vida em água, aplica seis levels em tonto, que é o debuff de resistência, e no barril, ela tem uma área de duas casas para cada lado, é como se fosse a explosão do IOP, duas casas em qualquer direção. Então, ela tem um dano bem alto, né, vou lá, que está level 80 skill, que é um level 150, tem um 124, 139, sem crítico, o crítico vai para 173. É claro, que tem um dano alto muito bom, um dano muito alto, né, mas ela tem um custo de WP, então é muito importante vocês pensarem em a gente colocar ela na build, porque o panda, ele tem um... como se fosse uma necessidade de WPs, que eu vou estar explicando em todas as ativas dele. Então, é um caso a se pensar, né. Então, fonte de leite, que é a mais usada também, juntamente com essa encrenca de bolha. Se for hibridar, essas duas skills são essenciais se você upar. Tem gente, tem panda que gosta de upar essa borrifa de leite, e essa encrenca de bolha, também, muito interessante, até porque essa aqui tem quatro, e essa aqui tem um custo de 1 AP e 2 MPs. Em uma build de 10 APs, essas duas skills fazem um estrago bem legal, mas, caso você for 10 APs e queira usar duas vezes a fonte de leite, também é a mesma coisa. 12 APs, você pode usar a fonte de leite e encrenca de bolha, cada uma duas vezes. Então, conforme a quantidade de APs tem o dano, o dano final aplicado é muito alto. Essa fonte de leite, como eu estava explicando, o cara aqui não leva 150, vai ter um dano de 102, não é só uma casa para cada lado, é maior, tipo, no barril. No barril vai ser o quê? Três casas para cada lado, tem aqui o tamanho. E, sem ser no barril, uma casa para cada lado mesmo, a partir do alvo que você clicar. 102 no base, no crítico vai aumentar uns 20%. E eu vou estar mostrando para vocês todos os efeitos de cada magia também, no final do vídeo. Agora, as magias de fogo. As magias de fogo, elas são um pouquinho mais complicadas, porque cada uma aplica um efeito de acordo com o tonto, que é o Dizzy, né? Para quem joga em inglês. Vamos estar abrindo aqui. Vamos começar cada uma, né? Para explicar, fica mais fácil. Vamos ficar de duas em duas. A primeira é ser a Routa de fogo, que é aquela soprada de fogo que o panda de fogo dá. Dependendo do seu tonto, eu vou supor todas as skills como se você estivesse com 100. Mas raramente você vai atingir 100 de tonto, porque geralmente as lutas necessitam acabar antes e se passarem muito, você vai perder o debuff. Então, é interessante você acabar com a luta antes, de chegar a esses 100. Mas eu vou supor com 100 que fica mais fácil de calcular. Então, se o alvo tiver com um tonto de 100 aqui, você pode ver que para cada 3 de leves de tonto, você vai ganhar 1% de acerto crítico, que é o Critical Hit. Então, eu vou testar com 100. Você usou esse skill uma vez, você vai ganhar 33% de crítico. Isso é... E fora o dano que você vai dar, né? Que é em 3 células. Se tiverem 3 bichos enfileirados aqui, cada um com 100 de deez, você vai ganhar logo 100%. Então, bem legal esse skill. Se você for upar ela, você vai ter um acerto crítico quase que constante, né? Se você for um panda híbrido com água. Então, é da você pegar um crítico bem legal. E lógico, você pode usar, mesmo que estiver bem baixo, e ter o tonto do bicho, usando ela 3 vezes, você vai ganhar um crítico bacana. Por exemplo, que está com 50 de tonto. Para cada 3 levels, você vai ganhar o quê? 17, 16, por aí. Então, é muito, muito bom mesmo esse skill. Acenda meu fogo. Então, tem umas skills que fazem a gente pensar sobre a vida, né? Por que eu estou jogando isso? Pelo amor de Deus. Então, se o alvo tiver com um tonto, para cada nível de tonto, vai aplicar uma queimadura. Isso é para cada level. É para cada level. Não é a cada 3, a cada 2, igual a algumas skills. Vai aplicar uma queimadura de 76. Isso porque o level está 76. Então, eu vou botar um level de 50. 1% por level. Então, conforme for o seu tonto, vai aplicar uma queimadura. Essa queimadura, ela vai aplicar no final do turno de quem você aplicou. Quer dizer, o bicho vai jogar, ele vai bater, vai correr, e no final, quando ele passar o turno, ele vai tomar essa queimadura. Que é um dano a mais da skill, né? Essa skill também é muito boa. Quando eu jogava com o meu panda, eu upei ela. No caso, era água e fogo. Eu tinha essa fonte de leite em crenca de bolhas. Essa skill frasco explosivo. E acenda meu fogo e ataque saltado. No caso, era mais fogo do que água, né? Mas era bem bacana mesmo. Porque esses dois elementos, eles quase que se completam, né? Porque a água, ele aplica muito mais tonto que no caso as skills de terra. Que também tem um aplique de tonto. Vocês vão reparar, eu vou falar pra vocês agora a pouco. Daqui a pouco, né? Então, eu gostava muito desse combo de água e fogo. Essa skill aqui, que é o ataque saltado, é uma das mais legais que eu acho. Por quê? Ele vai dar uma cambalhota e no alvo que você, na célula que você tricar, vai dar um dano em todas as células ao lado. Que é a skill em área e que tem um dano base bem legal, que é o menos 150, 87 ao redor do panda em fogo. E a cada dois levels de tonto, você vai ter uma chance de aplicar desorientado. Então, por exemplo, 50 de tonto já tem 100% de você aplicar o desorientado. Porque é 2% por level de tonto. Então, essa skill aqui é bem legal, tem um dano de base legal, tem uma área legal, uma distância legal. Então, é... é muito boa pra ser usado. Essa skill frasco explosivo tem um range de 2x4. Essa aqui, esse frasco explosivo vem se ordenhando, que tem uma distância bem bacana. Lógico, que são aprimoráveis com range, então, quanto mais range vocês tiverem, mais longe eles vão pegar. No meu caso, aqui tá com 3x4. Até porque eu não distribuí os pontos. Eu vou distribuir com vocês, pra vocês terem mais ou menos uma ideia do que upar primeiro, do que upar depois, do que é importante primeiro, do que é importante depois. Então, eu vou estar lembrando que eu vou estar fazendo isso com vocês, do level 0. Então, o que diferencia essas duas skills é exatamente a área. Porque, essa skill frasco explosivo, ela tem uma área de 4 células. O alvo e uma pra cada lado, que você for. Então, e essa, ordenhando, é uma área como se fosse 3 pra cada lado, deixa eu ver aqui, acho que tem o tamanho aqui, 2 pra cada lado. Então, é como se fosse explosão do upar mesmo, só que, puf, na puta distância. Ambas tem um dano base legal, e, e essa aqui, se o alvo tiver, tiver, aplicado o tonto, ela vai ganhar 1% por level, de dar uma explosão de 38 pontos de vida. Então, além de 70 aqui, você dá 38, em fogo, né, um dano não é fixo, então vai ser um dano extra. Então, muito, muito bom mesmo. essa ordenhando, além dessa área muito interessante que ela tem, ativa, ativa o tonto de menos 1 ponto de vida fixo pra cada 3 levels de tonto. Então, o dano é fixo, não vai ser aquele dano monstruoso, vai ser 1 ponto de vida pra cada level. Se você tiver 100 de tonto, vai tirar 100 de ponto de vida. Fica bem claro aqui, fixo. Então, é basicamente isso. E eu vou estar mostrando pra vocês todas essas skills. Vou estar pegando algum bicho aqui, vou tentar mostrar todas também, que dá tempo. E o vídeo não vai ficar tão grande. Vou mostrar pra vocês agora a aba de terra. Vou mostrar isso aqui primeiro, porque é um skill bem simples, ela não faz nada de interessante. Ela tem um dano base de 59, não é um dano bem alto, então não é muito interessante você tá usando essa skill. Ela vai empurrar o alvo e você vai com ele, quer dizer, a célula que seu alvo estava, você vai estar ocupando e você vai empurrar ele em uma casa. Então, você não vai só empurrar, você vai com ele. Isso pode estar sendo usado no barril, pra empurrar o barril, empurrar um aliado, empurrar um inimigo, a menos que eles estejam estabilizados. Então, é muito bom. Gol, Panda, bater com o barril, ácido lático, e Guerra Boa, Guerra Boa, nossa, tem uns nomes que são complicados, né? Então, Gol Panda. Essa é uma skill que ele, lembrando que essas skills de terra, tirando essa primeira, todas elas são usadas apenas com o barril. Está carregando o barril, está carregando o barril, está carregando o barril, está carregando o barril. Essa aqui está com a descrição de estar carregando o barril, só que eu já usei ela bastante vezes sem querer estar carregando o barril. Vou ter mudado atualmente enquanto eu estava testando, mas eu não me lembro dessa descrição. Então, vamos dar uma olhada. Essa skill, essa Gol Panda, é como se ele abrisse o barril. Ele está carregando, vai pôr ele no chão e vai dar uma área de... É uma área em diagonal, ela é bem interessante, vou mostrar para vocês, aqui não está descrito. Mas é uma área de 1 na frente e 2 nas diagonais. Então, vou mostrar para vocês. Ela vai aplicar 2 levels de tonto, e para cada 2 levels de feliz, vai ganhar 1 de resistência. Mas o que é esse negócio de feliz? Eu vou explicar para vocês também que depende muito de todas as passivas aqui. Então, eu já expliquei esse level de feliz. Então, para cada 2 levels de feliz, você vai ganhar 1 de resistência. Então, ou supor com 100 também, cada 2 levels 1 de resistência. Então, com 100, você vai ter 50 de resistência. Se você usar ela 2 vezes, usar ela 2 vezes, vai ganhar 100. E se você usar ela 3 vezes, 150. Então, é um skill bem bacana, todos os panos que eu vejo tem a Loupada, porque além do dano, tem uma área bem legal, 100 de dano, não leva 150, então é absurdo para 4 APs, lógico. A próxima é bater com o barril. Bater com o barril, ela tem uma área de 1 para cada lado. Então, você vai só girar com o seu barril e para cada 2 levels de feliz, você vai ganhar 1 de trava, que é a retenção, o lock, para que eu jogue em inglês. E vai aplicar também 2 levels de tonto. Vocês podem reparar que essas skills de terra, elas aplicam bem menos tonto do que as skills de água, mas não deixam de aplicar. Todas elas aplicam, exceto a primeira. Tonto, tonto, tonto. então, todas elas vão aplicar esse tonto. Também tem um tonto bem legal também. O panda é uma classe bem versátil, tem um controle de batalha muito grande, então, dependendo da sua estratégia, se você prefere bater e correr, o panda é a classe perfeita. Se você prefere, se você gosta mesmo de ter o controle da batalha, se você não quer um bicho aqui, quer jogar do outro lado, se eu quero pular para o outro lado do mapa, o panda é perfeito. Então, fora que é uma classe bastante, digamos, BR, bem zoeira, porque as possibilidades que tem para você fazer com o panda, elas são incontáveis. Então, continuando, vamos para o ácido lático, que é essa aqui. Então, dando de, vou colocar o level 150, 87, vai aplicar 2 de tonto, e para cada 2 levels de feliz, vai dar um tremor. Então, 100, vai dar 50% de dar esse dano. Então, é um skill, bastante interessante também. Vou estar mostrando para vocês, só em linha reta, e com linha de visão. essa guerra boa é a última skill, que antigamente era a skill mais roubada de panda, que tirava um dano muito absurdo. Hoje em dia, eles nerfaram, colocaram condições para somente um uso por rodada. Antigamente, tinha combos para usar várias vezes, com combos com Sheller, combos com, com, enfim. O que deixava um panda com muito, muito AP, dava para usar até 3 vezes. Então, essa skill já foi bastante usada. Mas ainda assim, ela é boa, tem um dano muito alto. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. É o 150. 148 no crítico, vai para 185. Então, mesmo assim, mesmo não podendo usar mais de uma vez, você combar com outras skills, vai ficar muito bom. Então, é um caso de pensar. Aplica um tonto de 4 levels, e teletransporte para a célula do alvo. O que que eu vou dizer? Eu vou, eu vou, como se dá, eu vou pegar o barril e pular para cima do cara. e que vai atravessá-lo, no caso. E para cada 2 levels de feliz, você vai ganhar, você tem 1% e ganhar 1 de PM. Então, vou mostrar para vocês também, como é que funciona direitinho. Se vocês gostarem, vocês podem colocar na build, criar um panda. Então, vamos passar para as ativas. as ativas tem uns nomes meio esquisitos, vou usar bem todas para vocês, explicando o que cada uma delas faz. As principais que vocês vão upar, vai ser esse lança-arma. O barril, como vocês podem ver, conforme vocês vão upar ele, ele vai aumentar as cargas do barril, e vai no level máximo, vai diminuir de 3 para 2. É importante? É. Porque, faz isso mais para frente, porque no começo, você não vai precisar usar tanto o seu barril, a menos que você for de terra, porque cada ataque, você vai gastar uma carga do barril. Então, aí você vai estar precisando do par. Então, depende da necessidade, depende da build. Então, o essencial mesmo, é o lança-arma, que você vai colocar o level máximo. se você levantar uma pessoa, essa skill, ela levanta uma pessoa, levanta um bicho, levanta qualquer coisa, a menos que não esteja estabilizado. Se tiver, ela não vai levantar. Então, se você carrega ela, e você joga ela, menos 20% de resistência a todos os elementos. Se você pega ela, e joga de novo, menos 20%. Então, se você ficar subindo, levantando e descendo, levantando e descendo, usando todos os seus APs, no caso, dá para levantar e descendo, 5 vezes, com a medida de 10 APs, você vai tirar 100% de resistência, para aquele turno. Então, é bastante útil, em alguns casos. Às vezes, vale a pena mais você bater, do que tirar essa resistência. Então, é só o efeito mesmo, que a skill tem. Então, você pode estar carregando o seu barril, carregando os seus aliados, ou inimigos, e fazendo o que você quiser dele. Entendeu? Vai da sua estratégia, vai da sua noção de jogo. E vamos falar do, pulo de barril. Esse pulo de barril, que é, que vai ser o status, que vai te dar, esse status de feliz. E, vai ser usado, na maioria das espéus, de terra. O que é esse pulo de barril? É, exatamente, o que a skill fala. Ela vai pular, somente nas casas, ao redor do barril, que você tiver visão. Ela não é sem linha de visão, é aprimorável com range. Então, quanto mais range você tiver, mais longe o barril vai estar, e mais longe você vai teleportar até o barril. Então, você pode estar pegando o seu barril, jogando ele, teleportando no barril, se locomovendo muito fácil, muito rápido. Então, essa skill aqui, e essa skill aqui, são muito importantes para o panda. São essenciais. Então, você pode, não ter qualquer uma dessas skill, mas essas duas aqui, você tem que ter. vai aplicar o status de feliz, como eu falei para vocês. Esse feliz, ele vai, para cada pulo, você vai ganhar 10% de dano. E, esse dano vai se acumular até 100%. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, o que acontece, para cada level, de feliz que você ganha. 10%, 20%, como é que... quando você chega a 30%, você vai ganhar 1 MP. Quer dizer, se você pular 3 vezes, ou se você simplesmente, segurar o barril, com essa lançarma, e você passar o turno, ele vai dar um gole no barril. Ele vai tomar, o conteúdo do barril. E, creio que cerveja, Esses pandas cachaceiras, vai tomar o barril, e vai ganhar 10% também. Sem precisar gastar WP, mas, no caso, você vai ter que segurar o barril. Aí, você vai acumulando, até 100%. Mas, de acordo com o que você vai tomando, você vai ganhando os buffs diferentes. De acordo com... com o level. Então, o level 30, que vai dar 30%, você vai ganhar 1 MP. Engano, level 50, você vai ganhar 1 AP, vai ter um level, você vai ganhar mais 1 MP. estão juntos, né? Level 80. Você vai ganhar mais 2 APs, mais 2 MPs. E no level 100, você vai só acumular o seu dano. Antigamente, era diferente. Então, é... é mais interessante assim. quando você chegar a 100% de dano, você vai... eu acho que vai... você vai soltar seu barril, ou se as cargas acabarem, você vai acabar jogando ele fora. Então, você vai... vai acontecer o seguinte, você vai... porque esse feliz, é como se fosse o bêbado. Então, quando você chega no seu estado máximo de feliz, você vai jogar o seu turno, e no turno seguinte, você vai dormir. você vai perder 100% de dano, vai perder 2 APs, 2 MPs, e como se fosse... e vão passar esses turnos, como se fossem... é... esses ganhos que vocês tiveram. Só que totalmente reverso. No... no primeiro turno, você vai ter menos 100. No segundo, você jogar menos 90%. 90% de dano, e menos 2 APs, menos 2 MPs. Totalmente reverso. Então, você vai estar totalmente fudido, se isso acontecer em outras palavras. Então, é que tomem cuidado, e os skills conheçam... esses... esses skills com inteligência. Não saia acumulando, porque uma hora você vai... é... dormir. Então, vamos... pular para o próximo. Também vou mostrar para vocês em prática, então... para quem não entendeu com a minha explicação torta, a gente vai... repassar isso em luta. Esse é o Ether. O que é o Ether? Ele vai estabilizar o seu alvo, e esse alvo, se não me engano, ele não vai ser linha de... linha de visão. Só funciona em aliados. É... Não bloqueia mais linhas de visão. Aliados. Estabilizado. Não vai poder mais ser retido. Hum... Você pode aplicar isso no inimigo também. Ele não vai poder teletransportar ou locar. Por exemplo, se você estiver em luta com o Feca, por exemplo, e você tacar, e você jogar esse skill no Feca, ele não vai poder usar aquela skill de teleporte, que ele sempre usa e sai, e te leva para outro lugar. E ele não vai locar. Então, você pode andar em volta dele, que você não vai perder a PMP nenhum. Então, é um skill bastante interessante. Caso você for fazer um panda para PVP, é um skill muito boa, porque Feca em PVP agora é igual mato, né? Tem bastante. E tem um custo de 3 APs no WP. Tem um custo de WP, então é importante vocês usarem com inteligência, até porque você vai precisar pular, você vai precisar usar algum outro skill que use WP. Então, usar estrategicamente. Bebando. Bebando. Bebambu. Meu Deus. Então, em inglês é a Bambuzilo, que, usando esse skill, só compensa você usar ela mesmo, um level é o máximo, outro level não compensa, que vai ter o custo de 1 AP e 1 WP. O que é que esse skill vai fazer? Ela tem o uso dela focado no panda, em duas células para cada lado, você vai dar um debuff de 10 de resistência nos inimigos. E se tiver algum aliado nessa área, você vai dar 20% de dano, inclusive para você. Ela tem uma condição de 1 uso por turno. E é uma skill bastante boa, eu tinha no meu panda, serve para debuffar boss, debuffar bicho, e até para buffar algum aliado que vá atacar no turno seguinte. É uma skill bastante estratégica, é muito boa, 10% de resist, no caso, se você for, se você for, buffar e debuffar o boss ao mesmo tempo. Você vai debuffar o boss, e buffar algum aliado que esteja próximo, ali que vá bater no outro turno. No caso, se você não fizesse isso, o seu aliado irá bater no boss, com a resistência que estivesse, vai dar um dano X. Então, se você debuffasse, a diferença disso irá para 30 pontos, porque ele vai ganhar 20 de dano, e o seu inimigo vai perder 10. Então, é como se você tivesse dado 30% de dano para o seu inimigo, para o seu aliado, quer dizer, então, é coisa bastante lógica, mas que, por causa de um AP e um WP, você vai dar um dano muito maior. O seu aliado também, é bastante estratégica mesmo. Então, eu expliquei tudo, faltou mesmo o barril, que eu falei, que só vai ganhar e perder cargas, que é esses quartos aqui, e no level máximo, dois APs. É muito bom o seu pai, porque com um AP, você pode dar um acento no fogo, ou encrenca de bolha, ou até levantar um bicho. Então, o Panda, ele aproveita muito, muito bem os seus APs, MPs, e todos os seus atributos, AP, MP, WP, ele aproveita tudo muito bem. Então, vamos passar para as passivas, e depois vamos mostrar a parte da ação mesmo. vamos passar, vamos começar com a, Leite Incandescente, cabeu, Leite Incandescente. Aqui. É um skill característico, para o FF de fogo, se tiver fogo na build, é muito importante, você upar esse skill, porque vai dar 20% de dano causado, para o FF de fogo, para todas as skills, e para cada level de tonto, que o alvo tiver, vai dar um dano de incandescente, de um level. Então, além de você ganhar esses 20%, você vai dando um dano extra, se você usar um skill de fogo. Então, esse skill aqui é essencial, se tiver fogo na build, por favor, up esse skill. Pode ser até a primeira, seu padre, se você for de fogo. Então, vamos para, qual que é a segunda? Mestre da Alegria. Para cada 20 levels de feliz, você cura 2% do seu life total. Então, ainda vai ganhar 50% de esquiva livre, não só se você tiver 20%, 20 levels de feliz. Tivemos a infelicidade, vamos alugar de novo. Tem que movimentar o char, que é complicado. Esse char é do Hamilton, porque está bem melhor para explicar, mais fácil para fazer o vídeo. E eu acabei preferindo fazer nele mesmo. Então, eu estava explicando aqui, o mestre da Alegria, para cada 20 levels de feliz que você tiver, você vai ganhar 2%. Se você é 30, você só vai ganhar 2%, não vai ser proporcional. deixar bem claro. Essa barril sem fundo, ela vai te dar 50 de trava, e 10 quartos na capacidade do barril. Então, além da capacidade do barril máxima de, acho que é 15, isso, 15, vai ficar com 25 quartos, se você rupar esses aqui, É bom para quê? Para pano de terra. Porque, cada ataque vai ganhar, vai gastar 1. Então, quanto mais seu barril sobreviver, mais, é, mais tarde, você vai gastar, é, 2 APs, ou 3 APs, para você sumonar outro. Então, é muito importante, também, se você tiver esse skill. Não tão cedo, né, porque, no começo de jogo, você vai ter poucos APs, e não vai bater com tanta constância, como, no level alto. Você vai ter 10, 12 APs, Então, essas skills, pode ser deixado um pouco de lado. Mas, é importante você ter ela no fim de jogo. Então, vamos chegar a, chegamos aqui, a sacanagem do, do panda. Aqui, essas duas skills. Eu amo essas duas skills. Por exemplo, essa aqui, é o instinto, lacternal. Eu não sei o que panda tem a ver com leite, né, porque, tudo aqui é leite, e o panda é mó cachaceiro. Então, a gente fica aí, nessa dúvida. O barril, está flamejante. Se o agressor, é tonto, 20% de chance, de ser protegido por um barril. Então, provavelmente, você vai vir em algum PVP, você vai vir em alguma luta, em que o panda, está batendo, e do nada, o bicho vai lá, o adversário vai lá, e dá um hit, tira zero do panda. Aí você fica, porra, que porra é essa? É o seguinte, se o, se o, o alvo que for, atingir o panda, tiver com estado de tonto, causado pelas esquivas de água e terra, o panda tem 20% de chance, de se esquivar, desse ataque. Não é proporcional com o tonto, pode estar com 1%, ou 100%, que vai ser 20% de qualquer forma, e vai, e esse dano vai ser bloqueado pelo barril. Quer dizer, só vai dar isso aqui, se o barril estiver em jogo, tanto na sua mão, ou tanto no chão, tanto faz. Tem gente que tem essa dúvida, se estiver segurando o barril, se dá esse instinto lateral também. Dá. Pode ficar tranquilo. E esse barril agressivo, é exatamente o que faz isso aqui ficar roubado. porque já que esse dano vai ser protegido pelo barril, essa skill aqui, que é o barril agressivo, faz que o dano que o barril leve, 20% seja retornado. Então, esse no level máximo, conforme vai aplicando, ele vai dar, ele vai dar, o reflete proporcional, ele vai aplicar um tonto também. Então, vamos supor, o panda vai sofrer um ataque, e bloqueia, um ataque de, x. Esse instinto, vai proteger ele com 20%, vai redirecionar o dano para o barril, o barril vai tomar esse dano, vai perder uma carga, e vai refletir 20% no alvo, ainda vai tirar 10% de resistência dele. Então, quer dizer, ele perdeu o ataque, tomou o reflect, e perdeu resistência. Então, no outro turno, o panda vai bater mais. Então, esse combo de skill aqui, é muito bom. Muito bom mesmo. Comendo, qualquer panda faz isso aqui. Lógico que no começo não dá, né? é bom ter um planejamento, você olha direitinho, com qualquer skill, que vai te ajudar mais, e até você terminar de upar. Então, falamos de todos, todas as skills, todas as ativas e passivas, vamos passar para os pontos. Vou distribuir aqui, bem rapidinho, para dar tempo de mostrar, em luta, todas as skills para vocês. Então, vou distribuir aqui primeiro, as especialidades, no caso, se eu fosse, o meu panda aqui é de água e fogo, eu distribuiria, dessa forma, eu colocarei primeiro, o lancharma, nove pontos, que em oito pontos, em oito pontos, tem algumas skills, que diminui só o, diminui só o efeito, e que o custo, continua o mesmo, e até compensa, vou deixar o level oito, mas esse aqui não é o caso. Então, é bom deixar o level nove. O paria depois, esse pulpo, que o barril, de qualquer forma, ele vai ser, três APs, até você terminar de upar ele. Então, até você terminar de upar ele, interessa muito, o efeito dele, né? Aqui, depois disso aqui, eu paria o leite incandescente, que eu tenho, as dias de fogo, depois eu paria o barril agressivo, extinto lacternal. Ok. No caso, a gente usa esse panda, pra debuffar, pra fazer Dragon Pig, qualquer outra DG, é muito importante, ter esse bambuziro, pra dar mais dano, o mais rápido possível. E esse resto aqui, fica opcional, no caso, eu colocaria o barril barril, que ficaria tudo fechadinho, fecharia os combos, com dois APs, e tudo mais. Então, o meu panda, ficaria exatamente assim. Ficou, né? Por que que eu não upo o Hector? Porque esse Hector aqui, não vai compensar, a falta de qualquer outra skill aqui, que eu upei. Então, não que não seja um skill interessante, é muito boa mesmo. Mas, não é interessante pra build. Aí vai, o que cada um vai fazer com o panda, você vai focar em PVP, vai focar em DGs, você vai focar em, em upes, vai dar ele só pra opal do char. Então, varia muito. O aquifr tem uma árvore de opções muito alta. Então, no caso aqui, na árvore de inteligência, eu arrumaria ali, eu colocaria mais o básico mesmo, em resistência. e se você tivesse, se você tivesse, se você tivesse, essa skill aqui, essa Mestre da Alegria e Upada, daria pra você fazer um combo bem legal, caso você fosse PVP, mais carteria de PVP. Você vai recuperar bastante life, então você colocaria aqui, essa regeneração, segundo ponto de vida. Então, quanto mais bêbado, quanto mais life, mais baixo, mais você vai regenerar, tanto dessa regeneração, quanto da Mestre e da Alegria. Isso vai dar uma regeneração, bem bacana mesmo. Vocês podem, podem fazer, podem apostar. No caso eu não vou colocar aqui, eu poderia, eu vou até deixar. E vou colocar o resto, em pontos de vida. Vai aumentar significativamente, o life. Bom que, caso vocês forem, o parçola, essas coisas, essa regeneração, ajuda bastante. E aqui, como eu sempre falei, tentar distribuir bem aqui, todas as skills, nos danos. Vou falar de novo, esses danos são neutros, eles são 40% de dano, para todos os elementos, não só para a água, que só a resistência, é do elemento da figurinha. Então, vocês podem, o par, igualmente, de boa. Vamos lá para o próximo. aqui, aqui nesse caso aqui, ou você upa, iniciativa, ou você upa, esquiva, e um pouquinho bloqueio. Se você, caso você for de terra, caso você tiver, alguma necessidade, de bloquear, ou de se esquivar, interessante mesmo, aqui, você upar um pouquinho, de esquiva, colocar tudo, ou você colocar tudo, em iniciativa, para começar a primeira, e aplicar seus danos maiores. Aqui no caso, eu vou colocar só esquiva, aqui que eu já tenho uma esquiva legal, 145, com mais 99, que eu vou pegar, vai para 244, então, fica mais fácil, você se locomover, não precisar levantar, ou até, economizar esses APs. Aqui, com o básico mesmo, vou colocar crítico, e danos críticos. Se você quiser também, colocar danos pelas costas, é muito interessante também, mas, eu prefiro colocar danos críticos. E aqui, o básico, AP, MP, e alcance. Se você tiver, mais control, você pode sumonar, mais barris? Não, é um barril só, não interessa a quantidade de control, você tiver. Estou falando só, só, ressaltando aqui, caso alguém tenha essa dúvida. distribuindo certinho, bonitinho, está com, 3 nipz de life, meu dano foi para 650 nos dois elementos, e vou tentar, pegar uma luta aqui, só para, mostrar os skills para vocês. Apaguei esse bichinho aqui de quest, né? Então, vamos começar mostrando as magias de água. Essa magia aqui, no caso, não vai fazer nada, no barril, só vai bater e vai tirar o marcador do barril. Tirou. Essa skill, que é a terceira, e a bolha, ela vai bater em toda ao redor. Vou colocar essa skill na barra, bater no caso que eu falei para vocês, nas quatro casas, ao redor do barril. Tem uma animação bem clara, né? Vou botar passando aqui. Deixa eu bater. Essa onda de leite. Você pode ver que é duas casas para cada lado. Tem o curso de AP e WP. Tem uma onda bacana, tem, mas está level 80, então, leva mais alto para aplicar, muito mais. vai aplicar seis e sete. No caso, ela aplicou sete. Aqui, não entendi o curtir ainda não. Acho que é por causa do barril, aplicado um a mais. Então, vou na hora de novo, só para tirar essa dúvida. Treze. É, no caso aqui, ele perdeu um de resistência do além. Porque aqui, ele bate de novo, tirou apenas seis. Então, vamos passar para a próxima skill, que é essa skill fonte de leite. Aqui, eu vou colocar esse bicho aqui, que é para mostrar melhor para vocês o que essa fonte de leite faz. além de dar esse dano, que ele vai puxar o bicho. Puxou o bicho. Ele tem três células de distância do barril, mas se você usar com você, distante, ele vai te puxar também. Pode perceber que eu vou ser puxado para o barril também. Não importa, aliados, inimigos, todos vão ser puxados. Aliados não vão tomar o dano, mas vão ser puxados de qualquer forma. Vamos mostrar aqui as skills de fogo. Essa skill de fogo aqui, ela só dá um sopro, né, em direção. Não vou adicionar ela. Bata no bicho, não ele vai morrer. Aqui, ele é single target, ele já tem ela na barra. A cambalhota. Vai dar literalmente uma cambalhota do bicho. com uma área de uma célula para cada lado. Tá vendo? Não apliquei o dízimo nele e ele perdeu todo o dízimo que eu apliquei. Interessamos sempre renovar caso você for batendo algo. Essa skill aqui, ela tem uma área de um para cada lado, além da célula que eu clicar. Essa, duas para cada lado. Nessa área mesmo. E as skills de terra, vou mostrar para vocês as skills que eu estava em dúvida. É, ela pode ser usada sem estar carregando o barril. O barril não está empurrando, mas o bicho com certeza vai empurrar. Aqui não vai empurrar porque ele está morrendo e tem um obstáculo atrás. Então, pega o barril, você pode jogar o barril. Com essa terceira, você teleporta. Você pode teleportar quantas vezes você quiser até o seu limite de W3. que vai estar acumulando também o seu seu diesel. Está segurando aqui. Pulei quantas vezes? Quatro vezes. Vou passar o turno e vou beber o barril. Está vendo? 50%. Está vendo que eu ganhei já um AP e um MP? Então, com essa B BAMBU, tirei 10% do bicho, ganhei 20% e vou beber de novo. Vou mostrar para vocês aqui o que acontece quando ele perde esse dano. Está vendo? Tirei zero, refleti o dano. Esse esquilo é muito, muito interessante. Vou beber de novo. Só passar, só para mostrar para vocês bem rapidinho. Ah, me faltou mostrar os esquilos de terra, né? Então, deixa eu mostrar aqui antes que eu tome o debuff. Essa skill aqui, vou dar um pulo, né? A direção qualquer do bicho. ganha um MP, porque eu estou com um diesel bem alto. Vai dar o dano em toda essa área aqui. Então, caramba, perdi a quest. Então, cadê? Vamos achar um bicho sozinho. Vamos pegar esse aqui, ó. Ele sumou no bicho, então esse bicho é bem chato. Vou esconder aqui. Então, no caso, eu vou fazer bem rápido mesmo, só para, provavelmente eu vou morrer aqui, mas é só para mostrar para vocês. Essas skills aqui, essa aqui é a Kiabe, né? Essa aqui é a Kiabe, quer dizer, essa aqui é a Kiabe, tem a célula de X aqui, por exemplo, que vai tirar, vai dar o tremor, né? Vai dar um dano extra. Você pode reparar que ela tirou a resistência. Essa aqui, ela vai aplicar a... um... um... tonto e vai ganhar resistência para cada dois levels de... Vou até mostrar aqui a resistência para deixar bem claro. Tá vendo? 357, 368, 379, se tiver mais, a trava, 45. Então, ele vai se buffando. esse buff vai durar até ele jogar de novo. Pode reparar. Aí voltou tudo ao normal. Então, não acumule. No caso, essa aqui, ela vai abrir o barril. Como eu falei para vocês, vai dar esse dano em todo mundo. Vai aplicar esse status. e não vai dar para mostrar para vocês, porque aqui eu vou morrer. Então, aqui é em área também, vai dar trava, 55. Quanto mais... quanto mais tonto os bichos tiverem, mas, quanto mais feliz você tiver, aliás, mais as esquinas de terra vão te buffar. Então, isso é muito interessante. Vou aqui atravessar o bicho, né? Se fosse antigamente, daria para eu voltar, mas atualmente, não dá. Então, posso dar essa esquina de distância, né? E correr. Então, gente, vou encerrar o vídeo por aqui. A intenção do tutorial mesmo era só explicar para vocês tudo o que o Panda fazia, tudo o que o Panda é capaz de fazer, explicar todos os skills, todas essas passivas, ativas, e tudo mais. Espero ter ajudado, que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado, por assistir, Por dar esse apoio que vocês estão dando para a gente.